Boa noite, é a polícia. Desobedeceu as ordens. Esse é meu defeito. Eu sou legal demais. O problema é a quantidade de processos contra seu esquadrão. Os bastões de beisebol que vocês levam para as intervenções. Cowboys não são bem-vindos nesta casa. O esquadrão foi suspenso. Acabou. Todo mundo no chão. Eu acho que o assalto de ontem foi só o começo do golpe. Vem comigo. Vamos atrás deles. Vem comigo. Vem lá. Vamos lá. Vem comigo. Obrigado.